O anúncio das 207 casas foi realizado pelo prefeito Robson Cantu durante a entrevista coletiva em seu gabinete. As casas serão destinadas a famílias com renda superior a R$ 1.800 e serão construídas em terreno que já pertenceu ao município no bairro Aeroporto, em Pato Branco. 207 casas a gente vai começar agora. Casas que vão ser feitas com dignidade e lindas para as famílias terem o seu lar e um teto. Aquela pessoa muitas vezes trabalhadora que não tiver oportunidade de ter o seu lar, agora vão ter. A secretária de ação social de Pato Branco, Cleusa Tioqueta, falou sobre os critérios para a escolha das famílias que terão direito às casas. O processo de seleção, se houver essa sobra, digamos assim, dentro desses critérios aí, aí o sorteio. Aí o sorteio com remanescentes de lista de espera, o sorteio vai ser divulgado, nós vamos fazer ele aberto também com acompanhamento de toda a imprensa e a comunidade. E a secretaria tem ideia de quantas famílias mais ou menos estariam dentro dessa faixa? Hoje nós temos uma média de quase 5 mil inscritos para os programas habitacionais. Nós precisamos olhar agora para essa lista, dentro desses critérios aí, para esse momento que é os 207 casas.